E é isso aí, olha só como amanheceu o dia, estamos indo aí para o evento de ciclística das speed contra relógio lá no autódromo Vigília Otávora no Eusébio. Cara, eu sei que tá chovendo desse jeito, tá o tempo fechado, mas todo mundo sabe também que vai fazer um tremendo sol daqui a pouco. Apresenta aí o mestre, cara. Reginaldo, da Regiciclo, foi o meu primeiro patrocinador aqui no estado de Ceará. O primeiro técnico foi o Gilberto Silva, o primeiro título do Cerapiol, Regiciclo, E-sub-30. Os ladrões, os safadeiros, os três no prato também. Também, isso aí é um contato do mundo perdido. Feminino, Juvenil. E é isso aí, estamos aqui. Autódromo Internacional, o Vigília Otávora, que fica aqui na região do Eusébio. E aqui é onde vai acontecer a prova de contra relógio. E aí, garoto. Beleza? Um pouquinho de chuva aí para a gente estar, mas daqui a pouco a gente começa. E aí, galera. Estamos aqui na primeira etapa do campeonato cearense, prova de contra relógio hoje. Eu, Tales e Thiaguinha, nossa equipe. Deve ter mais argumentos da equipe aí. Seu Leonardo vai lá ganhar hoje na prova de contra relógio, beleza? Esse aqui vai ser a largada do grupo, sem ninguém o que isso. E aí, não é rosa? Tá um pouco. Um pouquinho, o coração tá acelerando já. Esse aqui, esse aqui, a gente já sabe o que ele vai fazer aqui. E aí, pessoal, quantos votos aí é de vocês? Duas votos. Duas votos? Lendo a cervela aí. Beleza? A blusa do Gardel aqui pela área. Gardel, o suco na área. Beleza? Beleza. Duas votos aí, daqui a pouco a gente está encerrando aí a competição. Freixeirinha, hein? Freixeirinha, ó. Freixeirinha. Colocar a freixeirinha no mapa aí agora. Duzentos e quantos? Duzentos e oitenta quilômetros. Duzentos e oitenta quilômetros pra pedra lá seis km. Você acha? Eita, vai. É gostarinho, né? Mas são seis km que vale os duzentos, hein? Não é, doida. Peda o exército. Vai levar. Vai, 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 and die for the thing you know your love to what you think you know your love to what you think it's right, it's right, it's right, it's right, it's right, it's right. Duzentos e oitenta quilômetros. Thank you. You know why? Just thank you, I'm back for your love. I've got a pitch I can't scratch, I'm missing a piece that could beat a whole part of me, an open wound spot to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freaks, you're the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jump around, think I need a new lobotomy, wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative, gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go apart from a letter when I'll take a stab, I wanna chase a bag, I want a way, I can change all the things I lack, I gotta face the facts, I gotta taste in that, got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. I can't change all the things I want, I'll give up everything, I want a way, I can change my dreams, I can change my dreams, I can change my dreams, I can change my dreams. Eu não sei se eu não vou falar, eu não vou falar. Eu não sei se eu não vou falar. E a fake ones, hey, but it's all to no avail They want to see me lose, but you know I never fail I'll give up everything daunting If I can see my dreams Cause I'll give anything Want a reality I'll give up everything daunting If I can see my dreams Cause I'll do anything Want a reality Don't make up I'll give up everything Cause I'll do anything Want a reality Hey Hey Go 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 Vai, 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 vai! O que é isso? 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 O que é isso?